Música Bom dia, hoje eu tô muito feliz Já tô pronta aqui com a minha saia Com o meu top, os dois são da Brandy Melville Os meus acessórios de sempre E eu tô muito feliz que a Pretty Little Ten Acabou de me chamar pra ir lá na loja deles Na Meryl's Avenue, no caso eles não acabaram de me chamar Eles me chamaram semana passada, a gente marcou direitinho E eu tô indo agora, na verdade eu tenho que sair Bem rápido assim, porque já são Doze e quarenta e um, e eu tenho que estar lá Daqui a dezenove minutos, a uma da tarde Mas eu já vou chamar o Uber, é bem pertinho daqui Tô pronta e eu vou mostrar pra vocês Todo o processo, no Brasil eu não sei exatamente Como funciona, mas aqui acontece muito Das marcas chamarem os influenciadores Pra ir na loja, escolher algumas coisas, gravar Conteúdo e levar como presente Então é isso que eu vou fazer hoje, tô indo lá Eu não sei exatamente como é que vai funcionar, eu tenho uma reunião Lá antes de sair comprando as coisas Comprando, mas eu vou levar então Vocês pra ver tudo direitinho, pra dar um tour pela loja Eu já pesquisei, eles tem tudo, eu nunca tinha ouvido falar Da marca, mas eles tem tipo, tem roupa Tem acessório, tem biquíni, tem até Peruca, tem fantasia de Halloween, então pode ser assim Dependendo do quanto que eu puder pegar Daqui a pouco eu pego até uma fantasia de Halloween já Mas bem rapidinho então, antes de eu ir embora Aqui é meu look, com a minha saíta Esse topzinho aqui que eu achei uma graça Inclusive gente, eu acho a Brand Melville muito engraçada Porque a saia, geralmente saia é meio caro né A saia foi trinta dólares e isso aqui foi vinte e cinco Tipo assim, mas tudo bem, eu achei bonitinho Pra mim valeu a pena E eu adorei que tá escrito Malibu Mesmo que eu nunca tenha ido pra lá Não, mentira, eu já fui, mas esse ano ainda não Enfim, eu tô indo toda de Brand Melville mesmo Inclusive até a bolsinha, isso aqui é A sacola deles, de onde vem Quando tu compra, sabe? Tipo, em vez de sacola de plástico, alguma coisa assim Vem nessa eco bag, eu achei uma gracinha Então é essa que eu vou usar E talvez, e é por isso que eu comecei a gravar o vlog Inclusive, talvez eu saia com a Gabi e com a Duda hoje Mas vocês vão estar aqui comigo no vlog Tudo bonitinho E vamos então agora pra Marrow's Avenue E vamos lá Tchau. Gente, eu amei isso aqui, ele é transparente e eu sinto que eu, transparente não, né, mas todo aberto. E eu sinto que eu poderia usar, tipo, com biquíni na praia, eu só tô tapando pra vocês não verem, mas ele realmente é muito bonito. Tchau. Acabei de comprar as coisas, gente, tem muito mais coisa do que eu imaginei. Agora são duas e três da tarde, fiquei mais ou menos uma hora lá dentro e agora eu vou tomar café. Tô postando uma publi agora e acabou de chegar a minha avocado toast e a sacola tá ali. Quando eu chegar em casa eu mostro o melhor pra vocês, porque aqui tem bastante barulho e eu também tô sozinha, então tô esperando pra encontrar as gurias. Cheguei no shopping, tô no elevador, tô indo encontrar a Duda e a Gabi com esse sacolão. E ainda no final eles falaram assim, ah, pode pegar, tipo, acessórios, o que tu quiser. Aí eu peguei esse colar, peguei outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, aqui com a minha bolsa. Vou encontrar as meninas, que elas estão na Victoria's Secret. Gente, isso aqui não é minha cara, olha isso, que lindo. Tô apaixonada. Ela tá usando aqui, ó. Ai, que lindo. Uma graça, né? E eu nunca tinha visto dessa cor aqui. É novo, só que eu uso meio coisa, tipo assim, quando eu comprar, comprar, eu gosto de comprar coisa que a cara me quero assim. Olha, meu Kiwi Blush. Tem um monte aqui, gente. Olha, Pink Mimosa. Não, tô com 2%. Esse aqui? Olha, pra mim eu dou 10 pra esse, porque eu já tive. É. E eu acho que esse é um, tipo, um... Ah, aqui, tá. Tipo um cacau mesmo. Eu tinha esse aqui, mas eu tomava depois de um banho. Ah, eu acho que... Tu quer comprar, Duda? É que eu preciso de perfume. Eu adoro ficar me olhando nessa câmera. Deixa eu tirar uma foto nossa pela câmera. Hum, quer tirar? Vamos ver que eu fiz. Como é que você atualizar? Adorei. Do lá pra baixo. Eu sou o que eu faço, né? Então... Ah, você tá fazendo vlog? Aham. Deixa eu tirar uma foto de cima. Eu tinha que gravar pra perder um pain. Como é que faz, niga? Sim. Como é que a gente ia fazer tudo? Ah, você tá gravando na sua casa. Vamos pra sua casa. Vamos pra minha casa, então. Pode ir, né? Eu moro com os russos, mas pode. Que russos. Você não mora sozinha? Não. Posso descansar, segurar e dizer que assim... Acho tudo bom. Tô com a gente. Pedindo café de abóbora. Vou dar pras gurias experimentarem. Elas vão dar nota. Café de abóbora. É meu favorito. Obrigada. Obrigada. Beijão. Gabi Moura gasta 300 dólares na Victoria's Secret. Victoria's Secret, você poderia ver o sofrimento aqui da pessoa? Me chama pra trabalhar com você, sabe? Vai dar um retorno bom. Ah, assiste meu canal todos os dias. Não, 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 não. O cheiro é horroroso. É tão ruim. Tem que você trocar a pele e a abóbora. Não é ruim. Não é ruim. Eu gosto de café e eu gosto de abóbora. Ó, ó. Quatro. Quatro? Nem toquei direito, achei horrível. E eu gosto dos dois. Amiga, tenebroso. Não, tenebroso. Ele não posta no Instagram, não. Não, não, não. Prodá, ele não posta no Instagram, não. Ele vai ser igual a você. Espera, faça isso de novo. Faça isso de novo, faça isso de novo. Faça isso de novo, mais uma vez. Ele vai ser igual a você. Nossa, p***. Viemos aqui no Seattle Ranch pra jantar. Eu já me lembro. Eu já me lembro, cara. Eu acho que eu acho que isso ia ser. Ai, cheguei em casa, acabei de voltar da janta. E antes de dormir, então, vou mostrar tudo que eu peguei na Pretty Little Thing. Começando por esse suéter, que eu achei lindo. E, gente, eu acho que essa loja que eu fui, ela é só loja de influencer. Eu acho. Porque, primeiro, que não dá pra entrar. Tipo, tem que bater na porta e falar com quem que tu tem appointment. Tipo, com quem que tu marcou horário. E nada tem preço. Então, eu não sei qual foi o preço de absolutamente nada daqui. Mas, enfim. Eu peguei esse suéter aqui, que eu tava querendo muito. E daí tá escrito Pretty Little Thing. E esse suéter tinha várias cores, mas eu quis cinza. Pegar a calça combinando, porque eu tô com muita falta de calça, tipo, pra ficar em casa, sabe? Eu não acho que eu vou usar só pra ficar em casa. Eu acho que eu vou usar pra treinar também, ou pra ficar mais confortável na rua. Super vale. Peguei esse vestido, que é super curtinho. Inclusive, ele parece uma blusa. Olhando assim, parece uma blusa. Mas ele é um vestidinho bem curto. E eu gostei muito do tecido dele. Que eu vou tentar mostrar. Olha aqui. Ele tem uns detalhes, sabe? Tipo, eu achei ele muito, muito, muito bonitinho. Achei ele super elegante no meu corpo. Achei que ficou muito bonito. Peguei esse top aqui. Que ele não ficou perfeito em mim, mas eu gostei tanto dele. Que eu falei, tá, esse aqui não tá perfeito. Tipo, só quero ter ele. Pra mim, tipo, não ficou tão bom no meu corpo. Eu acho que pra quem tem mais peito, fica melhor. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante. E peguei esse casaco aqui, porque eu achei ele muito legal pra viagem. Tipo, bom, não só viagem, né? Mas pro frio. Ele tem umas ombreirinhas, que eu não sabia que tinha. Mas eu fiquei bem surpresa. Tipo, eu acho que... Sabe? Eu achei que ficou super legal, super bonito. Ele é bem larguinho. Então dá pra colocar roupa por baixo. E fica bem... Sabe? Dá pra usar esse casaco por cima. Sério, eu realmente achei ele muito bonitinho. Inclusive, até com essa saia, eu achei que ficou legal. E quando eu tava saindo, elas me falaram que eu podia pegar o que eu quisesse. Tipo, de acessórios e tal. Tinha uma área só de acessórios. Então eu peguei esse colar aqui, que vocês sabem que eu tô viciada em colar. Então, acho que ficou super legal. Meio que um choker. Só que um pouquinho maior, sabe? Mais soltinho. Peguei essa piranha gigante de cabelo. E peguei essas faixas de cabelo, sabe? Que eu acho que também vai ficar super legal. Inclusive, imagina que tudo. Eu toda com esse set aqui de suéter. Com essa aqui colorida, sabe? Tipo, toque de cor, ser a tiarinha no cabelo. Perfeito, perfeito, perfeito. E esses, então, foram os presentes da Pretty Little Things. Postei publi hoje. Saí com as meninas. Fui no shopping. Saí agora de noite no Seattle Ranch com... Bebi um Cosmopolitan, que é a bebida da Carrie Bradshaw. Eu conheci o Josh Richards, que é o namorado da Gabi. Eu fiquei muito nervosa na hora, mas... Tem que fingir costume, né? Daí eu só falei, ah... Oi. Enfim, eu tô muito feliz. Adorei meu dia hoje. Adorei as comprinhas. Adorei os presentes da Pretty Little Things. Então tem muita roupa diferente lá. Tem muita roupa de festa. Essa era a versão boutique, então nem tinha tudo que tem no site. E mesmo assim, já tava incrível. Tava linda a loja, super delicada. Adorei sair com as meninas. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo na bunda, até segunda e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho